Opa pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou ensinar, tá? Restaurando os padrões de fábrica da BIOS do netbook positivo, tá? Mobo, pode ser qualquer versão, o 5000, o 5500, o M900, qualquer versão vai funcionar desse jeito que eu vou mostrar, tá? E como é que é? Alguns paus de Wi-Fi, bateria que não carrega, teclado com tecla invertida, esse procedimento resolve, tá? Então ele é muito fácil, vamos ligar o net, apertou ali pra ele ligar, na hora que ele estiver ligando, é só apertar a tecla F2, ó. Ele já vai entrar na BIOS, e é a última opção, ó. Aqui no Exit, você vai ver essa opção aqui, ó, Load Setup Default, você dá um Enter aqui, ele vai falar se você quer mesmo ou não, você põe Yes, Sim. E aí depois é só apertar a Exit Saving Chains, ele já vai reiniciar com a BIOS restaurada. Então possivelmente algum pau de bateria, de teclado, qualquer pau que der na máquina, restaurando os padrões, ele volta ao normal, sem problema nenhum, funcionando perfeito. Tá bom? Valeu, falou!